Compra direta do carro Bendeza agora aqui na rua Augusto Schmidt, esquina com a rua São Paulo, número 358. Na verdade eu estou no bairro Floresta, no Dematê Veículos. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio amanhã logo cedo? Vem pra cá, vem pro Dematê Veículos que preparou ofertas incríveis, Pedro. Bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, essa semana a Dematê Veículos preparou quatro super ofertas para você. Venha pra cá, vem conferir. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta do Dematê Veículos. Eu tenho pra você este Figate Sigena EL 1.4. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014. Vem com airbag mais ABS. Único dono de R$ 31.900. Por apenas R$ 29.900, eu disse! Só R$ 29.900! Agora, olha só este HB20! Este é um HB20 Comfort 1.0 modelo hatch. O ano dele é 2013. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Quer ir para a sua garagem de R$ 32.900 por apenas R$ 30.900! Eu disse! Só R$ 30.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do Dematê Veículos. Loja do bairro Floresta. Mais uma super oferta. Honda New Civic. LX 1.8. Ano dele é 2009. Este vale a pena você conferir. Vem com barcos em couro. Quatro pneus novos em placado 2017 por apenas R$ 35.900! Eu disse! Só R$ 35.900! Agora, para fechar as ofertas do Dematê Veículos, loja do bairro Floresta. Olha só o que nós preparamos para você! Renault Duster. Esta é uma dinamique. O ano dela é 2013. Motor 1.6 é completa! Bem calçada de pneus, tem ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 40.900 por apenas R$ 38.900! Eu disse! Só R$ 38.900! Então, quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá! Vem para o bairro Floresta! Afinal de contas, no Floresta tem Dematê Veículos com ofertas incríveis! Esperando por você! Vem para o bairro Floresta! 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 Vem para o bairro Floresta!